Vou pegar esse resto do lixo aqui, ó lá, ó ele aí, eita monostrengo doido, pega nóis Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo de Island Saver Ou Slend Saver, chama-me como quiser galera, vamos lá pra última parte da ilha Olha lá, cadê? Tá aqui, olha isso aqui, já aqui ó, aqui que a gente tá, ó Nessa parte aqui, já até abriu já, não, acho que é nessa, é nessa, é nessa parte aqui mesmo Já descobrimos todos os bichos, tá? Então aqui um bicho mais bonito que o outro, bem legal E depois desse vídeo a gente vai pra parte, pra DLC, que é o DLC dos dinossauros Que eu tô bem ansiosa pra ver galera, então já deixa seu gostei aí, já se inscreve no canal Assiste o vídeo até o fim, e bora jogar Vamos lá, vamos continuar Eu tô bem ansiosa pra jogar Ai meu Deus, por que que você... Você falou bem ansiosa, eu achei engraçado Ai meu Deus do céu, agora tem que cortar essa parte Vai Espera eu parar de falar e você fala, que aí fica fácil de cortar, pô Você fala em cima de mim e aí não dá pra cortar Como se eu for falar Bom, vamos lá galera, vamos começar a limpar isso aqui Porque tá uma zona e aqui eu sei que tem até um bosta Pegar esse ovo aqui, ovo do Kinder Ovo Cadê? Aqui, começar a limpar já Dá uma lavada Eita, que travava fenomenal Dá essa limpada aqui, pronto Belezura Eu vou me concentrar só em pegar o lixo Depois eu resolvo o resto Isso Ó, o caramujo já veio aqui Já temos um habitante Não tem mais bicho pra destravar, hein galera Ó, depois que enfrentar, que limpar tudo isso aqui A gente vai dar, vai colocar os Os nomes que você... os nomes não Os acessórios que vocês escolheram nos comentários, tá? Vou pegar aqui, belezinha Limpa Eita O bicho deu uma agarrada em mim Calma aí, filho Toma Nossa, tem um monte, tem um monte Meu Deus Cadê? Tem mais um? Não Consegui limpar? Limpei, limpei Limpei tudo, limpei tudo Ah, tô cheio Vamos lá Vamos tirar Esses negócios daqui Pra gente poder puxar mais Ó lá, galera A gente tá limpando aqui Já tá quase finalizando Tá quase chegando no boss ali, ó Quero só ver, hein Quero só ver como é que é esse boss Vou até puxar mais água aqui Que o bicho vai pegar a hora que ele aparecer, hein Deixa eu pegar esse resto do bicho aqui Ó lá Ó ele aí Eita, monostrengo doido Pega nóis Ó, o megabicho apareceu Megabicho, dá Nos vomitar gosma por toda parte Detona os megabichos Até a saúde dele chegar a zero Tá bom Vamos lá, megabicho Mano O bicho é grande mesmo, hein Ui, 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 ui Pei, pei Para, 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 para Não Ah, mas leva sim Ah, percebe que era mais difícil Fácil demais Caramba Mega bicho, megabicho Pensei que era um Bicho mega poderoso Nem é Ó, deixa eu limpar isso aqui É, mas esse jogo aqui eu percebi que ele é bem facinho mesmo Viu, galera Pronto Mil de grana Consegui recuperar Cara, tem mais um assaldo positivo ali, ó Assaldo positivo de mil Nossa Tô Eu fiz 100% do game, cara 100%, 100% é nóis Falta só mais um becositos ali Deixa eu pegar um pouquinho de água Cadê? Cadê ele? Qual é o bicho que falta? Ali Pronto Fechamos 100% Área concluída Agora vai Acho que eu creio que vai aparecer um caminho para cá, né Olha lá Aê, galera Conseguimos aqui, ó Liberou a área ali Vamos lá pegar nosso macaco Deixa eu ver O macaco é o D Bora, gorilão Ó, o gorilão da bola azul, galera Cadê? Ali, ó Vamos lá Sobe aí Ele vai pisando e vai tocando música Puxa O bicho é sinistro Uou Vamos ver o que tem naquela ilha Biotônica fontura O quê? Deixa eu forçar com esse cara aqui O robô de saída pode levar as nossas aventuras em outros lugares Hum Não se preocupe Se você optar por deixar a ilha arenosa Poderá voltar a qualquer momento depois Tá Esse robô aqui com certeza vai levar a gente pra Nossa Não queria ter ido não Só queria clicar Ai, meu Deus do céu Já foi Meu Deus Caraca, maluco Eita Pega Ah, que da hora, velho Ilha arenosa Quantos por cento a gente fez? 62 294 Caraca Quase conseguimos 100% Colete mais lixo para melhorar a avaliação Tá bom Boa O negócio é o seguinte Eu vou voltar aqui pra gente colocar os chapéuzinhos nos bichos que vocês escolheram Mas digam aí Vocês querem que vá pra ilha glacial Ou pra ilha de dinossauros logo? A ilha de dinossauros é a DLC, galera Olha, ainda tem a ilha da erupção, velho Nossa, que demais, galera Vamos voltar aqui, tá? E vocês digam aí nos comentários qual é a próxima ilha que vocês querem ver aqui no canal Beleza? Glacial ou de dinossauro? Bom, galera Eu comprei aqui todos os primeiros chapéus, tá? Vamos lá Comprei tudo de uma vez E a gente vai colocando aos poucos aqui Vamos ver Cadê nosso queridão? Tá ali Deixei tudo aqui vazio Beleza Tem alguns aqui que nem vai dar Ah O primeiro que tá aqui É a boina Ô, meu filho Deixa eu pegar a boina Aqui a boina Isso Eita A boina é nela mesmo Na anta Olha a boina na anta Ficou muito bom Vamos pegar esse vermelhinho aqui Ei Ó Eita Não ficou tão bom, não, cara Não grudou Em vez de ir pras costas dele Ficou em cima do zóio Que da hora É a cartola no jacaré É só passar aqui Pra pegar o nosso Feio Ficou irado, cara Curti Ficou bem Deu certinho com a cabeça dele Agora O chapéu de viking No javalis No javas Cadê o javalis? Eles ficam aqui, ó Javas Que da hora, véi Agora o chapéu de pirata Aí ele escreveu Lenta Mas eu acho que é anta Tá Vamos botar o chapéu de pirata Na anta Olha lá, olha lá, olha lá Correndo que nem uma doida Ó Que bonitinha Ficou bonitinha Ela gostou, ó Ela adorou, cara O chapéu de pirata, véi Nossa Ela gostou muito, cara Boa, boa, boa E por último No sapinho Colocar o cone, galera Cadê? Onde que tá o sapo mesmo? Ei Que coisa feia Dormindo, olha isso Olha isso, né? Pronto, galera Comprei aqui mais uma sequência De chapéuzinhos Certo E aqui estão Eles Alguns vieram ter repetido Foi bom porque Houve tudo, né? Ó Gorro de pompom No panda vermelho Bora lá Gorro de pompom No panda vermelho Ó Tem tamanduá, galera Tem um monte de bicho Vocês não deixaram sugestão Pra todos os bichos, pô? Gorro de pompom No panda vermelho Pemba Olha que bonitinho Nossa, ele ficou muito feliz Eita, caramba Já deu as quatro pra mim? Ele ficou muito feliz, cara Muito feliz mesmo, ó Bom Chapéu de pirata No jacaré, cara Tem que achar o teu jacaré aqui Cadê o jacaré? Jacaré foi um dos que vocês mais pediram É Só tem dois jacarés, galera Então eu vou botar o chapéu de pirata No meu bobo da corte, ó Pronto Arranquei o chapéuzinho de pirata dele Chapéuzinho desse aqui Tá bom, ó Tá com o chapéu de pirata agora Ai, que delícia Gostei E combina, né Com o jacaré que comeu O braço do capitão gancho, né Da hora, da hora Gorrinho na capivara Ó Pronto Aqui, ó Dourou também Gorrinho Ela adorou Aqui tem uma dúvida Chapéu de viagem no rinoceronte Cara Eu não sei de que chapéu de viagem é esse aí Então eu vou colocar um chapéu de chefe Porque a palavra chefe parece com viagem Enfim Mas não tem chapéu de viagem não, cara Então eu vou procurar aqui outro rinoceronte O que que foi, meu amigo? Tá feliz da vida comigo? Muito obrigado Aqui, ó O outro aqui Ô, tá todo mundo feliz Que beleza Coloquei um chapéu de chefe Pode ser? Como vocês são amáveis Meus queridos amigos Mas você faz barulho, hein Vamos lá Vamos continuar Cara, essa coroa aqui Também é pro jacaré, galera Mas no jacaré não tem mais, cara O jacaré só tem dois, ó Então Eu vou escolher um bicho pra pôr o jacaré, tá No nosso gorila Cadê ele? Tá ali, ó Por quê? Porque ele é o rei da selva, véi Vamos pôr a coroa no gorila Tá bom? Meu querido amigo Galera, e o terceiro Ó, de novo Outro pedido pro jacaré Vocês gostaram do jacaré, hein O jacaré não dá mais, galera Só tem dois, tá Então eu tô escolhendo aqui, ó Coloquei a coroa E eu tive que achar outro bicho E aí também eu vou ter que pôr O chapéu de pirata em outro bicho aqui, ó Vou colocar o nosso queridão aqui, ó Que também tem a ver com o pirata O macaquinho sempre fica no ombro do pirata, né, mano? É legal Certo? Beleza? Porque não tem mais jacaré Jacaré já foi tudo, galera Tá aqui Coloquei, batizei todo mundo Todo mundo ganhou o chapéuzinho É isso aí Tô feliz Então tá Agora a gente vai pra outra ilha A ilha que vocês escolheram aí nos comentários, tá? Não deixa de digitar qual ilha que vocês querem, galera É muito importante Vou pegar esse chapéuzinho aqui Vou colocar em alguém aqui, mano Vou escolher alguém aqui pra colocar esse chapéuzinho do Bobo da Corte Já sei Você mesmo Você é o Bobo da Corte Você é o mais Bobo da Corte Ele não parece que tá fazendo um bico Oi, amigão Aê, belezura Então é isso aí, galera Digita aí qual ilha que vocês querem pro próximo vídeo, tá? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam gostando da série, galera Certo? Ainda tem muitos vídeos ainda pra gente fazer Deixa aí seu comentário Se inscreva no canal Deixa a sua opinião de qual ilha que a gente tem que ir na próxima E é isso Vejo vocês no próximo vídeo, galera Se inscreve aí também E é nóis Um grande abraço E valeu Um abraço do jacaré Olha lá, olha lá Ai, cara Meu chapéu de piada é mais louco do que o seu cartola É nada Minha cartola é muito mais louca Minha cartola é muito mais louca